Enfim, chegou o grande dia da mudança. Oi, gente! Tudo bem? Agora eu tô a caminho do salão de beleza, porque eu vou mudar o meu cabelo, vou dar uma mudada aí no visual. Comentei com vocês algumas vezes, né, que eu já tava um pouco enjoada, cansada da minha cara. Acho que quem é mulher vai me entender, né? A gente tem dessas. E aí, tava bem afim, já faz um tempinho, de mudar um pouco o cabelo, de dar uma iluminada. Então é isso que eu vou fazer hoje. Vou levar vocês comigo. E, bom, vou deixar aí na tela, só pra vocês verem as referências que eu vou levar pra cabeleireira. E meu cabelo tá assim, né, hoje. Tem um restinho aqui ainda de mechas que eu fiz no ano passado. Ele tá comprido, mas a raiz tá bem escura. Eu pensei nessas inspirações aqui. Puxar pra um tom mais quente, uma coisa meio mel, meio doce de leite. Não sei direito qual que vai ser o tom. Mas eu vou conversar lá com a profissional, né, vou ver o que ela acha também. Sobre cortar o cabelo. Não tô indo com a intenção de tirar o comprimento, mas às vezes pode ser que precise, né, porque as pontas estão um pouquinho ressecadas. E, enfim, gente, eu vou compartilhando tudo por aqui. Então, bora lá comigo de transformação de visual. Cheguei. E, gente, acho que eu não falei pra vocês, né, a amiga minha tá aqui no salão, ela vai mudar o cabelo também. Então vai ser super gostoso, porque a gente acaba ficando um tempinho, né, aqui no salão até finalizar e terminar tudo. E aí eu também vou pedir pra ela me ajudar a gravar. Já estamos aqui. Começamos com o teste de mecha pra ver se dá certo a descoloração, né, se não vai agredir tanto o cabelo. E depois começa o glow up, né, amiga? Glow up e vem. É hoje. É hoje. Essa é a hora da humilhação, né? No seu cabelo, como a gente tem um tom mais frio aqui embaixo e você quer ficar morena iluminada, o que eu pensei? A gente fazer uma franja iluminada, nada daquele contorno marcado, mas iluminado. Trazer uma suavidade pra raiz, então a gente não vai trazer nada sobre a raiz, encostado na raiz, deixar ele pelo menos uns dois, três beijinhos esfumado. Umas mechas mais largas, porém, menos quantidade pra te trazer um efeito iluminado aparente, mas também não tão saturado, tá? E aí a cor, a gente vai trabalhar ali um dourado bem bonito, um pouco mais fechado, fechado ali pro morena iluminada, pra dar um chão. Tá lindo. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo. O teste passou. O teste ainda abriu bastante, a gente vai abrir menos, né? A gente não precisa desse fundo tão claro pra fazer a mecha do seu cabelo. A gente vai precisar de um fundo um pouco mais fechado. Bora. Bora. O teste ainda abriu bastante, né? Aquele momento que a gente se unida pra ficar bonita, né, gente? Ó, então a Su já puxou aqui as mechas, né? Colocou o descolorante. Agora é só esperar o tempo de ação pra depois finalizar. E agora, Su, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer uma passagem de cor pra tirar toda e qualquer marcação da raiz. Sim, ótimo. Da saída da mecha, pra ficar bem esfumadinha aqui. Mas eu até já gostei dessa cor. A gente pode mudar, correr, né? Ó, gente, esse é o tonalizante que a gente vai usar. Cadê o tom dele, Su? 8.31 Light Golden Beige Blonde. É isso? Exatamente. Gente, então já tonalizei o cabelo. Aí agora a gente aplicou uma máscara. Então tá aqui agindo pra depois tirar e a gente finalizar. E aí, vou fazer make, vou finalizar o cabelo, né? Com Nibilis pra sair daqui com a produção completa. Olha que deusa vira, amiga. Ficou perfeito. Lindo. Preparável? Tô. Tô ansiosa. Meu Deus, outra coisa, né? E o balanço, né? Iluminou o rosto Iluminou, trouxe outra versão de você mesma Amei, amei, amei Toda a proposta, o que ela te traz? Toda a questão da mecha, mas também a aparição dela E ao mesmo tempo dela ser algo mais suave Não ser aquela marcação, sabe? Aquelas listras Então quando você solta o cabelo, você faz uma esporra, uma modelagem Você tem esse movimento e essa mecha aparecendo A raiz mais suave, uma sombra iluminada, uma franja iluminada Quando você prende os cabelos, você tem raiz natural e mecha Nada marcado Então assim, é ter mechas, mas sem ficar com aquela marcação, sabe? Do jeito que eu queria Exatamente, do jeito que eu queria Arrasou demais Ficou perfeito Obrigada, Su Vocês arrasaram, né? Resultado final Produção total Puro luxo Amei demais As responsáveis, que arrasaram muito Obrigada, menina Perfeita De volta em casa Almocei agora 3 horas E oficialmente morena iluminada, gente E aí, vocês gostaram do resultado final? Eu amei Tô apaixonada Mudar é muito bom E aí, gente Eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o tom Que eu mudei um pouquinho de ideia No meio do processo O que acontece? Eu mostrei pra vocês aqui as referências, né? Que eu levei lá pra Suelen A princípio eu tava pensando muito assim Numa proposta mais quente mesmo Mais avelã Mais avermelhada Tipo um tom assim Que remetesse bem ao tom inverno, sabe? Porém, conversando com a Suelen Que é a profissional Super capacitada Que entende sobre o assunto Ela me explicou sobre tom Sobre subtom Sobre até o tom Do meu cabelo natural mesmo Ela me explicou Que aquelas referências Que eu levei pra ela Puxavam bem assim Pra um tom mais marrom Avermelhado E é uma coloração Que tende a desbotar Mais fácil E aí provavelmente Sei lá Daqui a alguns meses Eu teria que fazer Algum tipo de manutenção Pra poder manter Aquela cor Aquele tom bonito, né? E aí Só dela ter falado isso Eu já repensei Porque eu não sou a pessoa Que gosto de Ficar em um salão de beleza Com frequência Que gosto de ter esse compromisso Com manutenção de cabelo Sabe? Vocês sabem que eu sou Mais prática, né? No dia a dia Bom, enfim Daí ela me apresentou Outras possibilidades, né? De manter Essa estética Iluminada Preservando aqui A raiz, né? O fundo do meu cabelo Mais escuro Que era o que eu queria Porém Com um tom Um pouco mais diferente Das mechas, né? Que é esse tom Mais puxado pro dourado Mais puxado Pro loiro mesmo, né? Então acabou Que ficou um loiro iluminado E eu super topei Concordei E como eu falei pra vocês, né? Eu fui aberta também Às outras possibilidades E que bom que eu mudei Porque eu me conheço Eu tenho certeza que Se depois meu cabelo Começasse a ficar muito avermelhado Começasse a desbotar Muito fácil Eu não ia curtir Ia me arrepender Então eu acho que Essa foi a melhor escolha E é isso Fica até aí de dica Pra você, né? Que quer mudar Que tem algum receio De mudar Primeiro Confie no profissional Que vai fazer, né? O trabalho pra você Escolha um profissional capacitado Que use bons produtos Porque aí já é meio caminho andado Sabe? E seja aberto a ouvir E a outras possibilidades Então é isso Eu mostrei pra vocês A caixinha lá da coloreação Eu não vou lembrar agora Mas vai ter passado nesse vídeo Com certeza O tom que a gente usou Ah, as pontas A gente teve que tirar Uns dois dedinhos Parece que tá muito mais curto Porque ele tá modelado, né? Mas foi só assim O acabamento mesmo do cabelo Pra não ficar com aquela aparência Sabe? Mas é isso Amei demais E a gente fez uma hidratação Depois que finalizou, né? Todo o processo Então por isso o cabelo Tá assim, ó Brilhoso Sedoso Eu vou continuar fazendo Os cuidados necessários Aqui em casa Porque loiro Química requer, né? Uns cuidados especiais E é isso, gente Tô me amando Nesse novo visual Nessa nova versão Mudar é muito bom Então o meu conselho Pra você que também Tá afim aí de mudar E dar uma repaginada no visual Só vai Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Um beijo especial E até o próximo